Olá, minha querida, aqui do Artesanato da Gica, tudo bem? Pronta pra mais um vídeo? Eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer muito sucesso, porque muita gente me pergunta Gica, me fala, fala pra gente sobre verniz, mulher, me ajuda! Atendendo a pedidos, eu vou aqui hoje falar um pouquinho no Dica de Minutos sobre vernizes. Primeiro, eu quero falar do verniz que eu amo, a marca que eu mais amo aqui no Brasil de usar produtos, que é o da Dayara, gente. Os produtos da Dayara eu já falei aqui, do produto que limpa pincel, que eu deixo o link aí embaixo, já falei também do betume gel que serve pra envelhecer, que é a base de água, a gente não acha outros produtos de betume a base de água, eu só achei o da Dayara, porque eu só trabalho com produtos a base de água, pra não me dar alergia. E hoje não é diferente, eu vou apresentar o verniz que eu uso da Dayara, o verniz acrílico, é muito legal, eles têm vários tipos de verniz, tem um deles que chama Brilho Max, que dá mais brilho ainda na peça, é muito lindo. Mas enfim, o verniz serve pra quê, Gica? O verniz serve pra proteger a sua peça, principalmente quando você pinta elas. Eu uso verniz pra várias coisas, além de dar acabamento, como por exemplo, eu pinto a peça, eu passo verniz antes pra passar depois o estêncil e pra carimbar, sabe por quê? Porque a tinta que eu vou usar em cima do verniz depois de seco é a base de água. E se eu errar a carimbada, eu consigo tirar com o paninho umedecido, e depois passar o verniz de novo, secar e carimbar novamente. É muito legal usar essa tática do verniz pra poder carimbar, e também serve pra estêncil. Eu deixo na descrição do vídeo, essa parte que eu te mostro, como você pode passar o verniz pra usar, pra ajudar pra você carimbar, pra você perder o medo de carimbar, tá? Então, clica lá depois, vai lá na descrição do vídeo, que eu vou deixar vários links relacionados ao verniz, pra você aprofundar ainda mais no seu conhecimento, tá bom? Muita gente também fala, Gica, eu não sei passar verniz, minha peça fica toda manchada. Então, eu acabei descobrindo que pode ser porque você passa pouco verniz na hora de pegar o pincel e passar na caixa. Eu deixo também na descrição do vídeo, um videozinho curto que eu fiz, onde eu te mostro como, o jeito que eu passo verniz. Eu pego uma boa quantidade de verniz e passo na caixa, e depois passo o rolinho. Minhas peças nunca ficaram manchadas. Então, eu acabei perguntando pra essas pessoas, Por que que você acha que fica manchado? Você passa pouco? Aí, elas acabaram respondendo, Sim, eu pego um pouquinho no pincel. Então, é por isso. Aí, o acabamento fica, fica umas partes que fica sem verniz, umas fica com, por isso que fica manchado e fica feio. Então, se você quer aprofundar também nessa parte de como passar o verniz na sua caixa de MDF, você pode clicar na descrição do vídeo. Aí embaixo, você pode clicar assim, em Mais. Ver mais. Aí, ele vai abrir um monte de texto que vai ter vários links pra você poder acessar esses vídeos meus que eu tô falando, tá bom? E eu deixo também uma surpresa. Esse vídeo que eu vou deixar pra você, no link na descrição do vídeo, tava fechado somente pra quem é da minha lista. Mas eu vou abrir publicamente agora pra todo mundo, porque esse assunto de verniz é muito procurado. As pessoas me perguntam muito por e-mail. Então, eu falei, ah, vou abrir pra todo mundo já? Que assim, todo mundo já fica sabendo, já aprende. Eu fiz uma apresentação mostrando vários tipos de vernizes, quando usar, onde usar. É muito legal, o pessoal gostou bastante. E eu deixo na descrição do vídeo também o link pra você acessar lá no meu site essa apresentação que eu fiz, tá bom? Ela tá imperdível, tá muito legal. E se você quer saber como usar verniz, aproveitar certinho esse produto maravilhoso que protege as nossas peças, você tem que ver todos os vídeos que eu tô falando pra você, tá bom? Na descrição do vídeo, aqui embaixo. Quando acabar esse vídeo, você desce a barrinha, dá lá, mostrar mais, que vai mostrar todos os textos que eu tô falando pra você. Todos os links vão estar lá, tá bom? Espero que você tenha gostado da dica de hoje, no Dica de Minutos, e eu peço mais uma vez ajuda suas. A dúvida que você tiver, que eu puder responder assim, em alguns minutos, pra você deixar embaixo no comentário, Dica, poderia falar disso, poderia falar daquilo. O verniz, inclusive, foi uma dessas pessoas que deixou comentário nos vídeos, e eu falei, ah, vou fazer esse vídeo pra ajudar elas. E também uma me perguntou como passar termolina, que é um outro tipo de produto, em guardanapos, tá bom? Aí a gente vai detalhar tudo isso no vídeo específico, que eu vou lançar na semana que vem. Um super beijo, espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se você não tá inscrito ainda no meu canal, que você tá esperando pra se inscrever, menina? Clica no botão vermelhinho que tem aí embaixo, em inscrever-se, ou na menininha rosinha que tem no cantinho aqui do vídeo, pra você se inscrever. E também você pode acionar um sininho, que tem aí, se você tiver no celular, ou no site, pelo computador, tem o sininho. Pro YouTube te mandar uma mensagem, falar, ó, artesanato da dica postou um vídeo, pra você vir ver aqui correndo e aprender artesanato comigo, tá bom? Um super beijo, de novo, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!